Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz Antônio. Galerinha, pode ir colocando aqui a chamada de vocês. Bom dia, presença. Genando, Davi, Maria Luísa. Carolina. Estão me escutando? Beleza, Davi? Beleza, Ana Carolina? Bom dia, Paula. Todo mundo já colocou aqui a chamada. E aí, pessoal? E a atividade de sexta-feira? Estava fácil? Estava não, Ana? Estava não? Gabriela, estava fácil, Gabriela? Mais ou menos? O Davi falou que estava fácil. Luiz Antônio falou que não estava não. Vamos corrigir agora. E aí, Maria Luísa? Como é que estava a atividade de sexta-feira? Mais ou menos. Mais ou menos? A prova, Isabela, está não. Está fácil. Muito fácil. Uma mão com açúcar. Vocês vão acertar tudo. Lembrando que essa atividade, no caso, a VHA, que a Isabela colocou aqui, ela vai ser disponibilizada para vocês na sexta-feira, depois do meio-dia. E aí, na quarta-feira e na sexta, a gente vai fazer uma recapitulação geral do que vai cair, no caso, nessa atividade VHA, para vocês ficarem 100% para fazê-la, para desenvolvê-la. Mas não se preocupem que está bem tranquilo. Então, agora, a gente vai estar corrigindo essa atividade de sexta-feira aí, que envolve produtos notáveis e fatoração. Davi falou um negócio aqui, ó. Só tinha um que eu achei um pouco difícil. Sem ter que escolher logo do capítulo 3. Não entendi muito bem, não, Davi. A VHA, ela tem, acho que é sete ou oito questões, se eu não me engano, Arthur. Mais ou menos essa base aí, de sete ou oito questões. Mas não é nada além daquilo que vocês já estão vendo aí nas últimas semanas, tá? Então, vocês vão ver lá a atividade. Vai ser bem simples para vocês resolverem. Então, a gente vai corrigir agora essa atividade de sexta-feira, que é o capítulo 6, produtos notáveis e fatoração. Que envolve aqueles conceitos mais, assim, técnicos de avaliação para resolução, né? Então, se você, por exemplo, ler o capítulo 6 lá, e lembrando também que a base do capítulo 6, você traz o capítulo 5, que é polinômios. Onde você faz ali resoluções, né? Divisão, multiplicação, soma, subtração. Aí você tem ali as regras dos expoentes. Quando você multiplica, você soma os expoentes. Quando você divide, você subtrai os expoentes. Quando você faz uma subtração, né? Entre polinômios. Você tira do parênteses ali, obedece nas regras dos sinais. Então, essa base de polinômios, você traz para o capítulo 6 agora, quando a gente tem aí produtos notáveis. Você vai perceber que o produto notável, ele sempre vai trazer, assim, na maioria das vezes, expressões como o trinômio. Em que vai ter lá o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. Então, a gente tem que identificar esses conceitos, né? Quais são os termos, o que é a parte numérica, o que é a parte literal, o que são os expoentes, quais são as regras dos expoentes. E aí, o produto notável, ele tem três regras, né? Três conceitos, vamos dizer assim, envolvendo o produto notável em si. E depois, quando você entra na técnica da fatoração, você tem quatro formas de fatorar. E aí, você vai perceber que na fatoração das quadras que existem, as duas últimas, elas estão interligadas com os três conceitos do produto notável. Então, o produto notável, ele tem lá, né? Nos primeiros três conceitos, o quadrado da soma entre dois termos, o quadrado da diferença entre dois termos, e o produto da soma, pela diferença. Então, esses são os três conceitos básicos do produto notável. Aí, quando você vai lá para a fatoração, você percebe que existem quatro formas de fatorar, né? As expressões ali, algébricas, envolvendo polinômios. E aí, você tem lá a técnica do fator comum em evidência, que é a primeira forma de fatorar. Depois, você tem o agrupamento, né? Depois, você tem a diferença entre quadrados. E você também tem o terminão do quadrado perfeito. E aí, você percebe que essas duas últimas, elas vão estar interligadas nos três primeiros conceitos do produto notável. Esses conceitos, pessoal, que a gente falou aqui agora, rapidamente, vocês precisam pegá-los, trazer para vocês, assim, colocar no papelzinho, deixar ele como um rascunho, dar uma lida, assim, talvez uma vez por semana, duas vezes por semana, para você fixar ali, ó, produto notável, são esses três, né? Técnicas de fatoração, são esses quatro. Então, fixem isso na mente, tentem estudar, né, essas características, para que quando você pegar ali uma expressão, algébrica, para resolver, você tenha uma crítica lógica, de olhar para a expressão e falar, ó, você é um quadrado da soma entre dois termos, você é um produto da soma pela diferença, ah, você aqui, eu consigo fatorar você com a técnica do fator comum em evidência. Então, é muito disso que vocês usam agora, né, para resolver esses problemas. Vocês têm que olhar para a questão e falar para ela o que ela é, o que aquela expressão representa para a gente. Então, vamos lá, né, colocar aqui, compartilhar a tela, para a gente começar a corrigir aí, essas atividades. Pessoal, na opinião de vocês aí, qual das questões, tinham cinco questões só, né, quais das questões vocês acham que teve mais erro, mais erros, assim, né, índice de erro, qual estava mais difícil? Vocês falaram que não estava muito fácil, né, mas dentre elas aí, dentre as questões, quais delas estavam, assim, a mais difícil mesmo, assim, de fazer? Eu separei na ordem aqui, da que teve mais erro, para a que teve menos erro. O Davi falou, não lembro, só sei que achei difícil apenas uma. Será que é essa que você achou difícil, que é a que teve mais erro, Davi? E aí, Maria Luíza, Isabela, qual foi que teve mais, qual foi que vocês tiveram mais dificuldade? Gabriela, nem lembro, tio Luiz Antônio, Arthur, Murilo, Diego, Paula, Breno, Ana Clara, Leandro, Isadora, Davi, E aí, Davi? Lian, Lian, fala para a gente, Raul, Rafaela, Isadora, Davi, Tiago, Gabo, Iago, não lembro, não? Não lembro das questões? Tinha uma que não entendi, foi nada. Tá, você acertou quatro, né, Davi? Foi bem. Fala, Paula. Você colocou aqui no chat, fala para a gente. Ô, Alain, a que eu tive mais dúvida foi aquela que expressão algébrica deve ser somada ao polinômio 9x elevado a 2 menos 3x mais 6, que eu até errei essa. Não, foi essa questão que teve mais erros mesmo. Exatamente essa aí, Isabela. Mas não tem problema não, a gente vai ver ela aqui agora, a gente vai entender ela e vamos resolver ela. esclarecer essas dúvidas aí. Então, ó, vamos lá. Essa aqui foi a questão que teve mais erro. E aí, se familiarizaram com ela? Lembraram agora? Deixa eu ver, coloquem aqui no chat. A Isabela falou que foi essa aí que ela teve mais dificuldade. Ah, o Davi falou que foi fácil essa aqui. É, no caso sim, é a letra D. Teve mais alguém que errou essa aqui? Além da... Na verdade, foi a maioria de erro, né, essa questão aqui. Lá está mostrando quais eu errei. 11 de 27 alunos acertaram. Isso aí, então, assim, nem a metade, né, acertou a questão. Mas vamos entender, então, aqui agora, como que a gente pode resolver, né? Observem aqui o problema, pessoal. Que expressão algébrica deve ser somada ao polinômio 9x ao quadrado menos 3x mais 6 de modo que resulte no produto 3x mais 2 vezes 3x menos 2. Aí lembra que eu falei daquele conceito crítico que a gente precisa ter aqui agora quando resolve expressões algébricas, principalmente envolvendo o produto notável? Observem aqui, pessoal, o seguinte, nós temos uma expressão aqui que faz a gente associar o quê? que essa expressão ela representa o conceito do produto notável, uma das características lá. Ó, o produto, multiplicação, o produto da soma pela diferença. A gente sabe que o produto da soma pela diferença é o quê? O produto da soma pela diferença, o resultado do produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, né, o quadrado é o quê? A expressão elevada a ao quadrado. Então, a gente poderia dizer aqui, ó, nessa expressão a gente tem aqui, ó, o primeiro termo é 3x, o segundo termo é 2. Se o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, o resultado dessa expressão é o quê? O quadrado do primeiro é 3x vezes 3x que vai dar 9x ao quadrado. O quadrado do segundo termo é o quê? 2 vezes 2 que vai ser 4. Então, vamos lá. Primeiro conceito. Deixa eu escrever aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Primeiro, 3x mais 2 vezes 3x menos 2 é o produto da soma pela diferença. Terceiro conceito do produto notável. Se é o produto da soma pela diferença, podemos falar o quê? assim, o resultado será o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. do segundo termo. Então, se é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, eu vou multiplicar aqui, 3x vezes 3x menos opa, faltou um 2 aqui. Menos que é mais 2 vezes menos 2. multiplicando aqui, o que nós temos que é o resultado? 9x ao quadrado menos 4. Beleza, então, identificamos que a expressão é um produto da soma pela diferença e o resultado é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas a gente não resolveu o problema ainda, a gente resolveu ali a primeira análise. Vamos lá. o problema está pedindo para a gente. Ele está falando aqui que a gente tem um trinômio. Esse trinômio é 9x ao quadrado menos 3x mais 6. Ele está falando para a gente o seguinte, esse trinômio eu tenho que fazer com que ele chegue nesse resultado aqui, 9x ao quadrado menos 4. Porque ele está falando 9x menos 3x 9x ao quadrado menos 3x mais 6 de modo que resulte nisso aqui. para resultar nisso aqui tem que ser um produto da sombra para a diferença e o resultado tem que ser 9x ao quadrado menos 4. Então, sabemos agora que esse trinômio tem que ser igual a isso aqui. Para ele ser igual a isso aqui, alguma dessas opções tem que ser utilizadas para resolver esse trinômio. Vamos pegar aqui cada letra para a gente considerar. Vou colocar aqui primeiramente a expressão 9x ao quadrado menos 3x mais 6. Então, ele quer o seguinte, que esse trinômio aqui, que é o que nós pegamos aqui em cima, ele seja igual a 9x ao quadrado menos 4, que é o produto da sombra de diferença. Na letra a gente tem 6x menos 2. Então, se eu colocar aqui junto nesse trinômio essa expressão 6x menos 2, vamos ver que resultado vai dar para a gente. 9x ao quadrado menos 3x mais 6x menos 2 menos 6, que é a expressão do trinômio. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Aqui é a nossa expressão, 9x ao quadrado menos 3x, opa, peraí, 9x ao quadrado menos 3x, aí esse 6x eu puxei da letra A aqui, esse menos 2 eu puxei da letra A, e esse menos 6 é do nosso trinômio aqui de cima. Então, o que eu fiz? Eu repeti o trinômio que a gente tem aqui para resolver aqui embaixo e acrescentei as opções da letra A. Vamos resolver aqui agora para ver qual resultado a gente vai ter aqui. Então, eu vou analisar os termos semelhantes primeiramente. Então, observem aqui, 9x ao quadrado não dá para fazer nada, eu vou repetir, 9x ao quadrado. A gente tem aqui menos 3x mais 6x, então, menos 3 mais 6 vai ser mais 3x. e aqui a gente tem menos 2 e menos 8, menos 6, que vai ser o resultado menos 8. Menos 2 com menos 6, menos 8. Soma. Observem aqui, pessoal, que o resultado, se eu colocar a opção da letra A, não vai bater com a opção do produto da soma para a diferença. A gente sabe no produto da soma para a diferença que aqui, esse termo do meio aqui, desse trinômio, que é a 3x que ele está falando, ele não pode existir. se o resultado é o produto da soma para a diferença, então, vai ser o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, esse termo do meio, ele não pode ter aqui. Então, a gente tem que arrumar uma forma de cancelar esse termo do meio para que ele chegue em zero para que o resultado possa bater nesse resultado aqui, nesse binômio aqui. Então, a gente viu que substituindo aqui 6x menos 2, a letra A não vai. A gente não pode usar. Vamos ver agora a letra B. A gente tem aqui 9x menos 2. Então, no lugar do 6x aqui, eu vou colocar o 9x, que é a letra B agora. E no lugar do menos 2, eu vou manter o menos 2 também, porque aqui também é menos 2. Vamos ver se bate agora. Ó, 9x aqui eu repito, ao quadrado. Agora, menos 3x mais 9 vai ser o quê? Mais 6x. Também vai ficar aqui, ó, mais 6x menos 8. Então, também não bate, porque tem que ser o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui a gente ficou um trinômio ainda na letra B. Então, não pode ser. Vamos ver a letra C. A letra C, a gente tem 9x mais 3. Então, o 9x aqui vai prevalecer para mim, que eu puxei da letra C. E onde está o menos 2, que era da letra B, eu vou colocar agora o 3. Mais 3. Para a gente ver aqui. Mais 3. 9x ao quadrado, eu vou repetir. Menos 3 com mais 9, vai ficar também mais 6. Mais 3 com menos 6, aqui vai ser menos 3. Também não bate. Bom, a gente viu que o resultado ficou também sendo um trinômio. Então, só pode agora ser a letra D. Vamos ver se a letra D vai dar certo. Então, nessa substituição aí. Eu tenho aqui na letra D, ó, 3x menos 10. Então, eu vou substituir aqui onde está 9x, eu vou colocar mais 3x, porque o 3x ali é positivo na letra D. Onde está o menos, mais 3, eu vou substituir por menos 10. E aqui, ó, vou colocar aqui o menos 3x menos 10. Vamos lá. Se eu somei, tem alguma coisa errada aqui. Ah, no final aqui é mais... isso aqui é mais 6. Isso aí, muito obrigado. Então, vamos lá. Substituindo aqui agora, ó, a gente tem 9x ao quadrado aqui. Observem que o 3x, ele está negativo e o 3x está positivo. Então, ó, é exatamente isso que o produto da soma com a diferença fala pra gente. O termo do meio, o termo central, ele chega a zero. Se você somar aqui, ó, menos 3 com mais 3, é zero. Então, cortou o termo do meio, não vai existir mais. Beleza? Então, vamos ver agora aqui. menos 10 com mais 6 vai ser menos 4. Será que bateu agora esse binômio com esse produto da soma pela diferença aqui? Bateu. Então, o que a questão estava pedindo pra gente? Nós teríamos que substituir aqui nesse trinômio uma expressão de uma dessas opções, de modo que o resultado da resolução dela fosse igual a esse produto da soma pela diferença aqui, que é o quê? 9x ao quadrado menos 4. E aí, a gente percebe que se a gente substituir a expressão aqui, colocar no caso, acrescentar, né, 3x menos 10 junto a 9x ao quadrado menos 3x menos 6, a gente vai chegar nesse resultado. 9x ao quadrado menos 4. Conseguiram entender aí? Deu pra entender? Passam pra mim aí um ok. Fala, Luiz. Gabriela entendeu? Murilo entendeu? Não, na prova não vai estar capítulo 6, não, Luiz Antônio. Todo mundo entendeu aí, gente? Dá um ok aqui pra mim, pra gente ver. Dá uma luz também. Isabela, você conseguiu entender, Isabela? Não, tá ok. Podemos ir pra próxima. Alguém for com dúvida? Se for com dúvida, fala aqui pra gente. O Breno também falou que tá ok. Tio, eu fiquei. Isabela, você conseguiu entender, não? Não entendeu ainda? Vamos lá, Isabela. Observe aqui o seguinte. você tem um trinômio aqui, né? 9x² menos 3x mais 6. Aqui você tem, vamos falar assim, né? É uma expressão também algébrica, porém, essa expressão algébrica, quando você olha pra ela, você já afirma, ó, você é um produto da soma pela diferença do produto notável. Ó, 3x mais 2, 3x menos 2, vezes, então é o produto da soma pela diferença. Você sabe, Isabela, que quando você tem um produto da soma pela diferença, o resultado é o quê? É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, se você multiplicar aqui, ó, 3x vezes 3x vai ser 9x². Se você multiplicar 3x vezes menos 2 vai ser menos 6, 6x. Se você multiplicar 2 vezes 3x vai ser mais 6x. Então, você corta, né, ó, 3x vezes menos 2 vai ser menos 6. E 2 vezes 3x vai ser mais 6. Então, você menos 6x com mais 6x, você corta, corta os dois. E aí, só abre o quê no final? 2 vezes 2. 2 positivo, 2 negativo. Na multiplicação, fica negativo. Por isso que o resultado aqui, ó, deu 9x² menos 4, né? Então, você analisa o quê primeiro? O resultado do produto da soma pela diferença, que é esse termo aqui, é sempre, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Aí, a questão, ela fala pra gente, esse trinômio aqui, Isabela, o resultado dele tem que ser igual a 9x² menos 4, que é exatamente esse produto que ele falou aqui. Só que, pra dar esse valor aqui, esse trinômio, você tem que usar essas opções aqui, a letra A, B, C e D, dentro desse trinômio, de modo com que o resultado aqui, quando você vai resolvendo, ele chegue nesse valor aqui, 9x² menos 4x. A gente foi substituindo, você viu que a gente foi colocando o valor da letra A, por exemplo, se a gente colocou, deixa eu colocar aqui só de novo pra você ver, deixa eu pegar mais um texto aqui, se eu usasse, por exemplo, Isabela, o valor da letra A, a gente tem um trinômio lá, deixa eu colocar pra cá, a gente tem um trinômio lá em cima, 9x² menos 3x, mais 6. A gente pegar o valor da letra A, que é 6x menos 2, a gente vai acrescentar aqui, mais 6x menos 2. Se a gente resolver aqui agora os termos semelhantes, vamos ver aqui o resultado, 9x², aqui tem menos 3x e aqui tem mais 6x. Então, menos 3 com mais 6, vai ser mais 3x. Aí tem o mais 6 com menos 2, mais 6 menos 2, vai ser mais 4. Então, observe, Isabela, se você colocar a opção da letra A, o seu resultado vai ser um trinômio, ele não vai ser igual ao produto da soma pela diferença. Então, não pode ser a letra A que eu coloquei aqui, 6x menos 2. Vamos ver se a letra B vai, vou colocar aqui embaixo o termo, o trinômio. E aí, a letra B tem o que para a gente? 9x menos 2. Então, eu vou colocar aqui no final, mais 9x menos 2. Agora, vamos resolver. Vamos ver aqui, 9x², só tem ele, eu vou repetir. Aí, eu tenho aqui menos 3x com mais 9x. Então, menos 3 mais 9 é mais 6. Mais 6x. E aí, a gente tem agora só a parte numérica, né? Mais 6 menos 2 vai ser mais 4. Nesse caso aqui, Isabel, também não é possível ser porque o resultado foi 9x² mais 6x mais 4. E não 9x² menos 4. Ele está pedindo para ser igual aqui. Então, não é. Então, não pode ser a letra B. Vamos ver a letra C. A letra C, a gente tem 9x mais 3. Vou colocar aqui no final, então. 9x mais 9x mais 9x mais 3. Observem agora aqui, ó. Peguei a opção da letra C para a gente resolver. Então, 9x², eu repito. Então, a gente tem menos 3x com mais 9x vai ser mais 6x. e aí, a gente tem 6 com 3 mais 9. Então, ó. Também não pode ser a letra C porque o resultado não foi igual. Então, vamos ver agora a letra D. Vou pegar aqui o termo de novo. 9x² menos 3x mais 6. Aí, na letra D, a gente tem mais 3x menos 10. Agora, vamos resolver aqui, ó. Só tenho 9x². Vou repetir. Beleza. Agora, temos semelhantes. Ó. O menos 3x e o mais 3x eles são negativo e positivo. Então, eu posso cortar. Então, aqui zero. Zerou aqui. E zerou aqui. O termo x, ele é... Ele não existe, né? Quando o produto da soma está a diferença o termo central do meio ali ele não existe. Então, eu cortei menos 3x com mais 3x. Deu zero. Agora, aqui, ó. Menos 10 com mais 6 vai ser menos 4. Aí, eu observo o seguinte, Isabela. A letra D foi a única opção que me possibilitou substituir, né? Colocar esse valor aqui dentro dessa expressão para que o resultado fosse igual a esse produto da soma pela diferença aqui, ó. Que é 9x² menos 4. Então, aí a resposta seria a letra D. Deu para entender? Ah, beleza. Agora você entendeu. Ok, tranquilo, Isabela. Se tiver dúvida, é só perguntar mesmo. Então, resolvemos aí a letra... A número 1. Vamos para a número 2 agora. A número 2, pessoal, que teve mais erros aí foi essa aqui, ó. Vocês acharam difícil essa ou não? Podem para mim aí. Essa é 13? A Paula achou difícil. Essa é 13? Como assim, Davi? A Gabriela achou difícil também. Vamos ver. Resultado. É isso aí, Davi. Isso aí. Isso aí. Fiz a análise correta. Ok. Vamos lá. Ó, vamos analisar a questão, gente. Seguinte, qual é o valor de... Não se assustem, né? Porque tem uma fração aqui, tem uma divisão ali, tem um expoente, tem três termos dentro desse parênteses aí. Como é que eu faço isso aqui, professor? Mas é tranquilo. Vamos lá. Ignorem a fração primeiramente. Vamos deixar a fração para o final. Ele está falando aqui qual é o valor desse termo aqui, dessa fração, sabendo que A² mais B² mais C² é igual a 10. Então, ele está falando que esse termo aqui, esse trinômio aqui, quando soma-se os três, chega em 10. E aqui a gente tem AB mais AC mais BC igual a E. Tá. Mas beleza. Qual é o valor dessa fração, sabendo que esse A² mais B² mais C² é igual a 10. E AB mais AC mais BC é igual a 8. Tá. Só tem um jeito de a gente saber. Vamos pegar esse termo aqui, esse trinômio, que está elevado ao quadrado, e vamos resolver ele. Vamos lá. Então, vou colocar aqui, vou ignorar a fração, tá? Por enquanto. Vamos resolver aqui o primeiro trinômio. A gente tem aqui A mais B mais C A mais B mais C². Tá. Vocês concordam que A mais B mais C² é a mesma coisa que A mais B mais C vezes A mais B C. Vocês concordam? É a mesma coisa? Concordam? A gente pode fazer isso? O que vocês acham? Ok, Davi? Tá. Se aqui é a mesma coisa, a gente pode aplicar a propriedade distributiva. Podemos ou não? Podemos aplicar a distributiva aqui? Podemos. Podemos aplicar a distributiva. Na distributiva, a gente vai multiplicar todos os termos entre todos os termos envolvidos. Por exemplo, o A, primeiro o A aqui, eu vou multiplicar com A aqui, com B e com C. Depois o B aqui, eu vou multiplicar com A, com B e com C. E o C, eu vou multiplicar com A, com B e com C. Vamos ver que resultado a gente vai chegar aí, né? Vamos lá. A vezes A, A ao quadrado, mais A vezes B, AB, mais AB. Mais A vezes C, primeiro termo eu estou indo, A vezes C, AC. Então, resolvemos o primeiro termo ali. Continuando, agora a gente vai para o segundo termo, que é o B. B vezes A, é BA, mas a gente pode falar também que é AB, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado. Para ficar igual aqui, que a gente tem já um AB, então eu vou repetir de novo AB. Então, B vezes A, é AB também, mais AB. B vezes B, B ao quadrado. B ao quadrado. B vezes C, BC. Também vou repetir aqui na sequência. BC. Agora vamos para o C, que é o terceiro termo lá. C vezes A, AC, ou CA. Mas como eu já tenho um AC aqui, eu vou colocar também AC, para manter aí esse padrão. Então, C vezes A, AC. C vezes B, é CB ou BC. Como eu já tenho também um BC aqui, eu vou manter o padrão BC, da ordem alfabética, vamos dizer assim. Então, C vezes B, BC. C vezes C, C ao quadrado. Tá. Então, olha que interessante. Nós identificamos aqui uma forma de resolução. Agora, vamos analisar o que nós temos aqui. Nós temos A ao quadrado, nós temos B ao quadrado, temos C ao quadrado. Ok. Então, deixa eu colocar aqui A ao quadrado. B ao quadrado, B ao quadrado. Ótimo. Aí, aqui eu tenho o que? Eu tenho AB, AB, BC e BC, e AC com AC. A gente sabe aqui na questão que a gente fala pra gente. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 10. Então, isso aqui que eu já tenho daqui de dentro, eu posso falar que isso aqui é igual a 10. Só que aqui agora a gente tem que analisar ainda os termos semelhantes que nós temos aqui dentro pra resolver. Observe que eu tenho aqui AB e eu tenho aqui AB. Então, AB mais AB, a gente tem 2AB. Aqui a gente tem AC e AC. Então, AC mais AC vai ser o que? 2AC. E também, a gente tem aqui o ABC e o BC. BC mais BC, então, também vai ser 2BC. Aí, galera, é o seguinte, na questão, ele fala aqui, AB mais AC mais BC é igual a 8. Então, eu vou colocar aqui, ele fala AB mais AC mais AC mais BC é igual a 8. Só que aqui a gente não tem AB mais AC mais BC, a gente tem 2AB mais 2AC mais 2BC. Bom, se aqui a gente tem o dobro, isso significa que vai ser o resultado o quê? O dobro de 8. Se AB mais AC mais BC vale 8, então, 2AB mais 2AC mais 2BC é o dobro. Então, vai valer o quê? 16. Tá, então, a gente tem agora os valores de A² mais B² mais C² que é 10 e a gente tem o valor de 2AB mais 2AC mais 2BC que é 16. E aí, a gente pode agora voltar para a fração inicial que a gente tinha lá. Bom, a fração inicial é o quê? Vai ficar como aí? 10 que é o valor de A² mais B² mais C² mais 16 que é o valor de 2AB mais 2AC mais 2BC e isso aqui, né, dividido por 2. Assim sendo, a gente tem como resultado o que agora? 10 mais 16 é 26. 26 eu vou dividir por 2. E o resultado aí vai ser o quê? 13, né? O resultado vai ser 13. Quando a gente divide aí 26 por 2, o resultado é 13. Isso aí, Breno. Deu 26, depois divide por 2 que dá 13. Beleza, gente? Tranquilo isso aqui? Deu para entender aí, Gabriela? Maria Luísa? Isabela? Bacana. Dá um ok aqui, galera, se estiver tudo certo, Breno. Beleza. ok, Davi, Maria Luísa, deu para entender? Ok. Beleza. Lian, Júlia, Lara, como é que está aí? Tudo certo? Tiago, beleza, Tiago. Ok, Paula. Aqui, Lara. Beleza, Júlia. Vamos para a próxima. A próxima questão aqui, pessoal, é essa aqui. E aí, galera, essa aqui, o que vocês acharam dela? Difícil, fácil? Fala para mim aí. Essa aqui, é aquela técnica da fatoração, né? Lembra que eu falei que tem as quatro técnicas de fatoração que a gente vai olhar? Ah, Davi. Então, Davi, essa aqui, ela não vai ser a letra A, não. Não vai ser, não. Observou essa? Não, não vai ser a B também, não. A gente vai perceber aí que o resultado, a gente vai ter que analisar do... Isso aí, Gabriel, isso aí, Gabriel. É assim, isso aí. Isso aí, Murilo. Isso aí, parabéns, é a letra C. Pessoal, esse aqui é o seguinte, essa questão, ela envolve técnica de fatoração. Observe, que a gente tem aqui, xy, x ao cubo, y, menos 9xy ao cubo. Esse conceito aqui, ele traz pra gente o que? Naquelas quatro formas de fatoração, a gente tem a primeira, que é o que? O fator comum em evidência. Então, o que é o fator comum em evidência? A gente vai olhar pra expressão aqui, isso aqui é visual, tá, gente? Você tem que entender assim, olhar pra questão e falar, você é um agrupamento, você é um fator comum em evidência. Você vai olhar pra ele, você vai falar, você é um fator comum em evidência. Por quê? O x e o y, ele tá repetindo nos dois termos, ó, xy e xy. Então, a gente vai saber inicialmente já, que isso aqui vai ficar em evidência. E a gente sabe que na técnica do fator em evidência, a gente coloca o termo em evidência, e divide, né, a expressão por esse termo em evidência. E o resultado a gente coloca dentro do parênteses. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Vou colocar aqui a questão. x ao cubo y menos 9xy ao cubo. Tá? Tá pedindo pra fatorar isso aqui. O cara já olhando pra questão, a gente fala, ó, você, inicialmente eu posso fatorar você pelo fator comum em evidência. Por que fator comum em evidência? Porque o x e o y está em evidência. Ele tá repetindo no primeiro termo e ele tá repetindo no segundo termo. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o quê? x y em evidência. x vezes y. xy, né? E aí, dentro do parênteses agora, a gente coloca o quê? A gente divide aqui, ó, x3y por xy e coloca dentro do parênteses. Depois a gente divide 9xy3 por xy e também coloca dentro do parênteses. Aí a gente vai depois analisar. Dá pra fazer mais alguma coisa ou finalizar por aqui? Então, vamos lá. A gente sabe que quando a gente divide, né, os termos dos expoentes são subtraídos. É a técnica da divisão aí, né? Então, vamos lá. Se eu divido aqui x3y por xy, então 3 aqui é como se eu tivesse x elevado a 1 e y elevado a 1. Então, 3 menos 1 vai ser x ao quadrado. Ok? Se eu tenho aqui agora do outro lado... Não, peraí. Dividimos o x. Agora o y. Y aqui tá 1 e aqui também tá 1. Então, 1 menos 1 é 0. Por isso que não vai ter y aqui. Então, cortou o y. Só ficou x ao quadrado. Agora, vamos para o outro termo, que é 9xy³. Então, vou dividir. Menos 9xy³ dividido por xy. Como vai ser o resultado? Então, menos 9 eu vou repetir. Beleza? x dividido por x é como se fosse 1 menos 1. Zerou o x. Não vai ter x aqui. Tá? E y3. Y3 menos y1, y2. Então, vai ser 9y ao quadrado. Aí, pessoal, o seguinte, ó. Observe aqui que você ainda dá para fazer alguma coisa. Você vai analisar essa questão aqui? Você vai... Isabela, dá uma verificada no seu som aí que deve ter alguma coisa aí errada. Vou tentar aumentar o som aí. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Eu tô escutando certinho, tio. Ah, beleza. Dá uma ajustada no som aí, Isabela. É, talvez notou. Talvez você me deixou quieto aí para você não me escutar. Tenta sair e entrar. Isso aí. Então, vamos lá, gente. Depois que a gente faz aqui a fatoração, nós colocamos o fator em evidência e resolvemos. Mas ainda dá para fazer alguma coisa. Observe aqui, pessoal. Sempre você vai olhar para a expressão e vai tentar colocar uma crítica para ela. Ah, você ainda não acabou, não. Peraí, você tem um negócio aqui que eu tô vendo um quadrado aqui, um x ao quadrado aqui, tem um 9y ao quadrado aqui. Peraí, tá tudo ao quadrado. Aqui tem uma subtração. Será que esse negócio aqui não é um produto da sombra ou diferença, não? Será que se eu, por exemplo, x ao quadrado, não é x vezes x? x vezes x é x ao quadrado. Ah, beleza. 9y ao quadrado. Não é a mesma coisa que 3y vezes 3y dá 9y ao quadrado? Opa! Eu identifiquei que dá para fatorar ainda aqui. Observe que esse termo entre parênteses é o quê? É o produto da soma pela diferença. É a terceira técnica da fatoração. E a gente sabe que o resultado é o quê? É sempre... Aqui a gente tem o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. O resultado disso é o quê? É sempre o produto da soma pela diferença. Então, eu posso afirmar ainda que o resultado da fatoração aqui é o quê? xy vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então, eu vou colocar aqui x mais... 9y ao quadrado é a mesma coisa que 3y vezes 3y. Então, é a mesma coisa que 3y. Então, x mais 3y vezes x menos 3y. Observe aqui se eu só multiplicar x vezes x é x ao quadrado. 3y vezes 3y é menos 9y ao quadrado. Então, além disso, além de a gente colocar o fator em evidência, nós identificamos que o resultado ainda nem possibilitou aplicar a técnica da fatoração pelo produto da soma pela diferença. Se você multiplicar isso aqui, esse produto da soma pela diferença, você vai chegar em x ao quadrado menos 9y ao quadrado. assim sendo, só poderia ser a letra C a resposta correta aí. Deu para entender aí a lógica? Isso aí, Isabela. Muito bom. Conseguiram entender aí, pessoal? Malu, Maria Luiz, ok. Vamos lá. Davi, pois é, Davi. Bem simples, né? Era aí a técnica da fatoração. Paula, fala, Paula. Você não entendeu por que x menos 3y? Porque, que é o seguinte, Paula, a gente tem, está vendo aqui esse termo entre parênteses aqui, ó, x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Esse x ao quadrado menos 9y ao quadrado, ó, x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Esse termo aqui, ele é a mesma coisa do que um produto da soma pela diferença, que é x mais 3y vezes x menos 3y. Se você multiplicar, vou multiplicar aqui para você ver, ó, aplicando a distributiva, bom, x vezes x é x ao quadrado. x vezes menos 3y é menos 3xy. menos 3xy. 3y vezes x mais 3xy. Mais 3xy. Mais 3y menos 3y é menos 9y ao quadrado. menos 9y ao quadrado. Aí, Paulo, observe o seguinte, ó, como a gente tem termo semelhante, aqui a gente vai considerar apenas o x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Por quê? A gente pode cortar, deixa eu cortar aqui, ó, a gente pode cortar esse menos 3xy. Espera aí. A gente pode cortar esse menos 3xy. E a gente pode cortar com mais 3xy, que vai dar zero. Então, a gente pode olhar para a expressão e já falar que o resultado é o quê? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Observe que esse resultado aqui, ó, é o mesmo resultado que está aqui em cima. só que ele está pedindo para fatorar. Se está pedindo para fatorar, então a gente tem que distribuir isso aqui em quê? No produto da soma pela diferença. Que aí a técnica fatorada vai ser com esse resultado aí. Deu para entender? Beleza, bacana. Tranquilo, Paulo? Tranquilo, pessoal aí também, restante da turma? Deu para esclarecer aí as dúvidas? Deu? Cadê o ok de vocês? Aí, beleza, Davi? Beleza, Gabriela? E, vamos lá. O que tem aí? Vamos tentar falar aqui a última para você. Aí, esse aqui, pessoal, ó. Se a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 648 e a b é igual a 24? Oi? É mais fácil isso aqui, né? Se a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 148 e a b é igual a 24, o valor numérico da expressão a ao quadrado mais b ao quadrado é... Então, aqui é simples também, é só você resolver o produto notável. Isso aqui é o quê? É a ao mais b ao quadrado. Tá, vamos rapidinho aqui. a mais b ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? a mais b vezes a mais b. É isso? E aí, a gente tem o quê? O quadrado da soma entre dois termos. A gente poderia falar que o quadrado da soma entre dois termos é o quê? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É a regra que a gente já resolve rapidinho, ó. Ah, o quadrado do primeiro é o quê? Ó, a ao quadrado. O quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes o primeiro, dois a. Vezes o segundo, b. Duas vezes o primeiro, dois a, vezes o segundo, b. Mais o quadrado do segundo, b ao quadrado. Mas se você não tiver ainda familiarizado com essa forma de associar o conceito, você faz a multiplicação aqui, ó. Ó, a ao quadrado, a vezes a, a ao quadrado. Mais a vezes b, ab. Mais b vezes a, também é ab. Mais b vezes b, também é b ao quadrado. E aí você fazendo aqui a associação dos termos semelhantes, vai ser o quê? A ao quadrado. ab mais ab é mais dois ab. e sobrou o b ao quadrado. Então, observe que é a mesma coisa que está aqui embaixo. A diferença é que a gente olhou para ali e falou, ó, você aqui é um quadrado da soma entre dois termos. Então, é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí a gente chegou nesse valor. E aí ele está falando que a ao quadrado mais b ao quadrado, a ao quadrado mais b ao quadrado, é igual a 148, que é o que está aqui. E aqui ele fala que ab é 24, mas a gente tem dois ab. Então, se ab é igual a 24, dois ab é o dobro de 24, que vai ser 48. Então, aqui só pode ser o quê? 148 mais 48, que vai ser igual a 196. É isso aí mesmo? Confere. Isso aí, muito fácil. Tranquilo. Essa aqui, quase ninguém errou, né? A maioria acertou, porque as que teve mais erro ali foram as primeiras. E por último, essa aqui, né? Qual é a forma fatorada do produto entre os polinômios x ao quadrado mais 14x mais 49 e x ao quadrado menos 14x mais 49. Pessoal, observe. Essa primeira aqui, ó, é o quadrado da soma entre dois termos. E esse segundo aqui, ó, é o quadrado da diferença entre dois termos. Então, é a mesma coisa que aqui a gente tivesse x mais 7 ao quadrado e aqui é a mesma coisa que tivéssemos x menos 7 ao quadrado. Então, a resposta aqui só poderia também ser a letra A, né? Então, o primeiro polinômio apresenta o quadrado da soma entre dois termos, que é o quê? x mais 7 ao quadrado, é a mesma coisa que x mais 7 vezes x mais 7. E aí, você multiplicando, o resultado ia ser x ao quadrado mais 14x mais 49. O segundo polinômio é o quadrado da diferença entre dois termos. Então, é a mesma coisa que x menos 7 ao quadrado. Se você multiplica x menos 7 vezes x menos 7, você ia ter o resultado x ao quadrado menos 14x mais 49. Assim, sendo que está a forma da resolução, só poderia ser o quê? A letra A, né? x mais 7 ao quadrado vezes x menos 7 ao quadrado. Beleza, pessoal? Deu para entender aí essa correção? tudo tranquilo? Aí, a gente volta agora na quarta-feira para mais uma aula de matemática. Beleza, gente? Ok, Isabela. Obrigado. Estamos agora aí liberados, tá, pessoal? Já está 11h39 aqui. Podem ir almoçar. E a gente volta agora na quarta-feira. Tchau, tchau, Davi. Tchau, tio. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, Maria Luísa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Paula. Valeu, Davi. Diego, Arthur, Tiago, Ana. Até a próxima. Tchau, tio. Tchau, tchau. Falou, tio. Valeu. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.